Na cerimônia que reuniu no Palácio Guanabara o presidente em exercício Rodrigo Maia e o ministro das cidades Bruno Araújo foram anunciados investimentos nas áreas de habitação, contenção de encostas e saneamento no estado do Rio de Janeiro. Nesse conjunto de ações das últimas semanas e com o anúncio aqui feito entre recursos de FGTS e recursos do Tesouro Nacional tem um aporte por parte do ministério das cidades de mais de um bilhão de reais, acho que tendo uma participação importante com esse momento do Rio na geração de emprego, na geração de renda, entregando os serviços essenciais como o de saneamento. Entre as medidas anunciadas está a retomada das obras de 4 mil unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida no valor de 300 milhões de reais. Além disso, cinco novos empreendimentos serão construídos no estado pelo programa. O presidente em exercício disse que a preocupação do governo federal com o Rio é permanente e que o acordo de recuperação fiscal para o desenvolvimento do estado deve ser assinado até a próxima semana. Para Maia, não há solução para o Brasil sem salvar o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é a porta de entrada do turismo. O Rio de Janeiro é a referência do Brasil para o mundo. Enquanto o Rio de Janeiro não tiver uma solução definitiva e conjunta, o Brasil não terá condições de se recuperar. Eu acho que nós conseguimos um avanço. É claro que é tudo passo a passo. As coisas não têm milagre. O que a gente tem que entender é que não tem milagre. Muitas vezes as pessoas acham que da noite para o dia resolve. Não resolve. Não resolve. Não é isso? Então é tudo passo a passo e em conjunto nós deputados, junto com o presidente, junto com o governador, junto com os prefeitos aqui presentes, nós estamos dando esse espaço.